Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o sistema nervoso. É um vídeo de nivelamento, aonde nós vamos conhecer alguns conceitos muito importantes, fundamentais para novos assuntos que você vai aprender em breve. Então, vamos comigo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, mas para que será que ele serve? Quais são as suas funções ou as suas partes? Então, o sistema nervoso é o conjunto de estruturas responsáveis por perceber o quê? As situações, estímulos e interpretá-los. Então, por exemplo, você está assistindo esse vídeo no momento, então você está percebendo alguns estímulos, está ouvindo a minha voz, está me vendo. Só que ao mesmo tempo você está na sua casa, por exemplo. Pode ter a sua mãe te chamando, o irmãozinho chorando, um carro buzinando. Percebam quantos estímulos ambientais nos rodeiam. Então, o sistema nervoso central tem essa capacidade de perceber esses estímulos, interpretá-los e dar respostas. E essas respostas vão chegar através do sistema nervoso periférico. Também coordena as funções mais complexas. Não estou dizendo que perceber e interpretar estímulos não é complexo. Claro que é complexo, mas tem muitas outras ações que dão mais trabalho para o sistema nervoso. Por exemplo, o nosso pensamento. Quantas coisas você pensa ao longo do dia? Os sentimentos, a capacidade de aprendizado. Então, veja quanto você já aprendeu na sua vida ler, escrever, escrever, nomes, entre outras ações. Olha o trabalho que o sistema nervoso desempenha. O sistema nervoso humano é formado por várias partes. Lembram da organização do nosso corpo? Que nós temos a célula, os tecidos, os órgãos e, consequentemente, os sistemas? Então, o sistema nervoso nervoso é formado por vários órgãos. Nós temos o encéfalo, a medula espinal ou espinhal, os nervos e os gânglios. Reparem aqui na imagem. São muitas estruturas. Então, para facilitar o seu estudo, nós dividimos o sistema nervoso em duas partes. Sistema nervoso central ou SNC, cérebro e medula espinal. E o sistema nervoso periférico, ou SNP, os gânglios e os nervos. Mas quem faz parte, então, do sistema nervoso central? Os órgãos que fazem o comando do nosso organismo. E é composto, então, pelo encéfalo e pela medula espinal. Tem esse trabalho de coordenar todas as atividades que nós desempenhamos ao longo do dia. Desde o acordar, escovar os dentes, falar com as pessoas, ouvir as pessoas, respirar, brincar, correr e até a hora de dormir. Como ele coordena e controla várias atividades. Já, o sistema nervoso periférico faz a comunicação do sistema nervoso central com o nosso corpo. Então, ele faz essa comunicação por meio de nervos e gânglios. Percebam como essas estruturas se irradiam, como elas se espalham pelo nosso corpo. Nesse vídeo, nós falamos sobre o sistema nervoso. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Tchau!